Desenvolver nas crianças o lado social e solidário. Foi com esse objetivo que a escola adventista mudou o sentido da gincana estudantil deste ano. Além das tradicionais provas e jogos, os alunos tiveram que arrecadar alimentos e produtos de higiene pessoal. Durante a semana, os alunos participaram da culminância da gincana, fazendo a doação do que foi arrecadado. No Lar São Vicente de Paula, as crianças doaram produtos de limpeza e higiene pessoal. Na ocasião, os alunos ainda ofertaram aos idosos momentos de descontração e carinho. Cerca de 10 cestas básicas foram montadas com os alimentos arrecadados. As doações aconteceram nos bairros UDR e Isadélfia Ferrage Brito. A cada casa, uma cesta básica, abraços, oração e música. As crianças cantaram para as famílias beneficiadas. Quem recebeu a visita ficou feliz com a iniciativa. Eu adorei que Deus abençoa, que é muito bom a gente ser ajudado. Principalmente quando os filhos de Deus, às vezes, não sabem o que a gente precisa que venha. O amigo não é aquele que a gente procura, é o que serve na área da precisão. Achei muito bonito, muito importante, que graças a Deus, que sempre é divino a minha casa, que Deus que abençoa o seu estudo, que nunca lhe falta o pão de cada dia, nem na minha casa e nem nas suas. O objetivo principal da escola foi de desenvolver nas crianças a consciência de que cada um deve fazer a sua parte na construção de um mundo melhor, seja através da solidariedade, do respeito e do amor ao próximo. Nesse ano, a Escola Adventista de Nanuque escolheu comemorar o Dia das Crianças de uma maneira bem diferente. Foram realizadas gincanas e nessas gincanas, parte das atividades era arrecadar tanto alimentos quanto outros materiais também para levar a famílias da nossa comunidade, como uma maneira de ensinar para essas crianças o quanto é importante a gente dividir, o quanto é importante a gente ter o olhar de que a gente participe e pode contribuir com a nossa comunidade. E nessa manhã a gente teve essa alegria de, junto com esse grupo de alunos, poder fazer a entrega dessas cestas. Foram arrecadadas, no total, dez cestas básicas com essa gincana. Nós entregamos algumas, as outras ainda continuarão a ser entregues. E é uma grande alegria poder trazer as crianças para poder presenciar esse momento também, conhecer essas famílias e a gente poder dividir com eles a alegria que nós temos lá na escola de poder ensinar, ajudar uns aos outros.